Olá, tudo bem com você? Mais um vídeo de dica de empreendedorismo e hoje com o tema Como fazer a transição de carreira? E esse tema surgiu a partir de várias solicitações, de várias pessoas que nos procuram justamente para entender como é que elas podem fazer essa virada de chave, conseguir sair do emprego delas para começar a empreender, para começar a fazer algo que elas realmente acreditam, que de alguma forma tira elas da zona de conforto, daquela certeza de ter o dinheiro no fim do mês na conta, sem precisar ter que de alguma forma ir a campo, de ter que vender, de ter que fazer a sua renda como o empreendedorismo faz. Só que a partir disso você cria várias possibilidades e você pode triplicar, quadruplicar sua renda, ter muito mais do que você tem hoje de forma limitada ao salário. O que nós estamos trazendo aqui é da transição de carreira, nesse intuito do empreendedorismo, porque é ali que existe o maior desafio. E se você acredita que tem um projeto que você quer colocar em prática e que você não sabe como colocar em prática e você acredita que vai dar certo, mas não tem aquela certeza e segurança ainda, esse vídeo é para você. Fica então nas dicas que você...